da COP28. A gente está acompanhando aí, Ivan Dic, toda essa questão de Lula falando dessa transição energética, que quer que o Brasil seja o grande protagonista, mais cedo, inclusive, o ministro de Minas e Energia também reforçou essa tese de que quer protagonismo no Brasil nessa transição energética e agora Lula assina esse acordo de cooperação com a Alemanha. Como é que você enxerga? Bom, o Lula está vendendo o que ele tem dentro daquela bolsinha do mercador que vai de itinerante de cidade em cidade, virou mascate. Já que a gente está falando de COPE, já que a gente está falando de energia, o que está dentro da bolsa do Lula é exatamente isso e aquilo que ele vai vender. Agora, a grande questão com a Alemanha, o que o Brasil vai vender para a Alemanha... Em loco, os nossos ministros assinaram mais de uma dúvida... É isso que é a questão. Nós estamos falando de transição energética, mas o que vale notar é que o Brasil está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo. Então, o nosso negócio é petróleo, é combustível fóssil, não é combustível alternativo. Ainda que o Brasil utilize combustível alternativo, principalmente para geração elétrica no Brasil, o Brasil é um país dominado por transporte rodoviário, caríssimos. Rodoviário significa usar óleo diesel, que é a única fonte que a gente sabe que tem condição de fazer essa jornada gigantesca, que é levar matéria produzida, as commodities produzidas no centro-oeste do Brasil, para serem vendidos, comercializados, através dos portos do sul do Brasil. Mas, para relação com a Europa e com o mundo desenvolvido, com os Estados Unidos, a gente tem que fazer uso dos portos do nordeste e do sudeste. Então, essa relação com a Alemanha é muito oportuna e, de novo, fala exatamente o que eu digo. O Lula fala, fala pelo cotovelo, fala muito mal, tem sempre um posicionamento meio apoiando ditaduras, esse tipo de coisa, só que, no final do dia, o Lula é um animal pragmático. Isso fez com que o Lula sobrevivesse à ditadura e fosse eleito. Essa é a característica número um do Lula. O Lula não é de direita e de esquerda. O Lula é uma pessoa que é pragmático e totalmente focado no seu alto interesse. Portanto, fazendo direito, foi lá e foi vender aquilo que ele tinha dentro da Bolsa, firmou uma relação com a Alemanha, que é muito importante para a gente. Quiçá a gente traga empresas alemãs com a capacidade de investir em tecnologia para poder produzir, para poder refinar mais petróleo no Brasil, que é aquilo que falta para a gente.